A Polícia Civil realizou a prisão do indivíduo identificado apenas pelas iniciais AJVT, de 22 anos, um dos autores do assalto contra o garçom Jhonilton Lacerda de Araújo, de 38 anos, fato ocorrido no último dia 15 de dezembro de 2020. A prisão preventiva foi expedida pelo juiz Paulo Afonso Vieira Gomes, juiz da primeira vara criminal de Caxias. Na ocasião do assalto, Jhonilton foi atingido por um disparo e morreu dias depois. O crime gerou uma comoção na cidade. A investigação foi feita de maneira muito séria, com muito afinco por toda a equipe. E nós chegamos a esses dois indivíduos, inclusive o que foi preso ontem chegou a confessar a participação, que estava somente pilotando a motocicleta e que o tiro fora desse ferido pelo comparsa. Sem que ele, de alguma forma, pudesse intervir. A polícia ainda vai concluir o inquérito policial, mas já descobriu que os envolvidos no crime são de uma facção criminosa e que são responsáveis por várias outras ações delituosas. A motocicleta, também usada no dia do crime, já foi recuperada. Ela havia sido roubada no dia anterior ao assalto. A prisão do assaltante contou com o apoio da DENARC e do Grupo de Pronto Emprego da Delegacia Regional. É uma prisão preventiva, não tem prazo. O inquérito está sendo feito, concluído e vai ser remitido à justiça dentro do prazo legal, com bastantes elementos probatórios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.